Estamos começando, não está gravando automático, relaxa, agora... Galera, estamos improvisando aqui, mas está dando certo, hein? Está gravando? Thiago começou. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ele é o John, então... Agora você vai abrir esse coração, o pessoal da câmera. Nós vamos começar a fazer um tráfego pago, e vamos começar a trabalhar estrutura do Instagram, estrutura do Facebook, colocar um pixel, fazer umas copywriters diferentes, umas palavras impulsionadas impactantes, e ele vai apresentar a empresa dele, as empresas que ele tem. Thiago, apresentamos um por um. Vamos lá? Hoje o grupo nosso trabalha com, se fundando em torno de umas seis empresas, certo? Todas voltaram na construção civil. Então, a gente tem uma imobiliária que é a Sky, certo? Cuida dessa parte toda de aluguéis, aquisição de terrenos, vendas, compras, etc. Nós temos a Hebe, que é uma empresa de alto padrão, marcenaria classe A, né? Móveis planejados. Nós temos a... Bento Parreto, que é a nossa construtora, né? Que já está há mais tempo no mercado, né? Todo tipo de construção civil, obras residenciais, obras comerciais, né? Nós temos a Fiore de Mármore, que é a nossa marmoraria, né? Trabalha com todo tipo de pedras, né? Acabamentos. E, na verdade, na junção de todas essas empresas, a gente teve o conceito, como a gente já está no meio de trabalho, já no mesmo segmento, por que a gente não funda uma empresa e oferece para o cliente serviço diferenciado? Então, nasceu a Constructor Hub, né? Que, na verdade, é a união dessas cinco empresas, né? E a gente tem o conceito que, às vezes, a pessoa tem um sonho para realizar uma casa, um comércio, ela procura gente, nós damos toda assessoria, desde aquisição, estudo de viabilidade, estudo de localização, né? Até entrega das chaves, com os maus planejados e tudo. Na verdade, vamos dizer que é a aquisição do lote e entrega das chaves. Resumindo, né? Então, como a gente tem um corpo técnico muito bom, um corpo técnico de primeira qualidade, cada empresa oferece o que é de melhor dela, junto à Constructor, para a gente realizar o sonho dos nossos clientes. Basicamente, a Constructor Hub é isso, né? Lembrando que todas as empresas também trabalham separadamente, né? Então, a marmoraria, a marcenaria, a imobiliária, a construtora, todas também têm suas funções. A Constructor Hub uniu tudo, aquele corpo técnico de primeira, para poder realizar o sonho das pessoas, dos nossos clientes. Ok? E aí, a gente vai deixar, como a gente vai deixar um vídeo para o YouTube, um canalzinho seguinte, para outro canal, eu quero que você deixe seu telefone, se o pessoal quiser fazer contato diretamente com você. Olha para aquela câmera lá e deixe seu telefone lá. Bom, quem quiser tirar dúvidas, né? O escritório nosso aqui na Rameira de Noronha, em frente ao bolo de arroz, no bairro de Cuiabá, né? E quem quiser entrar em contato via WhatsApp, tá? O mais fácil de responder é o 6599802884. Galera, fica ativo aí, tá? Tamo junto! Abraço a todos!